Oi papis! Fiquem até o final do vídeo que vai ter brinde com os inscritos! Amo vocês! Oi papis! Tudo bem? Hoje eu vou jogar Roll Call! E hoje vai deixando seu like, like, like pop! Yeah! E se inscrevendo aqui no nosso inscritos! Então vai para o vídeo! Roll Call! É um jogo que eu vou passar um parkour com uma bolinha! Parece ser meio difícil, que como uma bola! Tá! Ai que rápido! Certo, a gente está no modo fácil ainda, né? Pronto! Ah! Não, não, não! Olha, ainda está fácil, hein? Ui! Ai, para mim não está fácil não! Ah, pode encostar, só que senão a gente bate! Nossa, esse é o modo fase, imagina o hard! Que bonito esse mundo! Uou! Uou! Um foguete aqui! Roll Call! Roll Call! Tá certo! Ai! Não, não, não! Pera, eu peguei o checkpoint! Acho que peguei! Uou! Entra aqui, bolinha! Pronto! Pronto! Ui! Ui! Checkpoint! E passando pela rampa aqui... Ai, 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 não! Cai! Girando, girando, girando... Eu sempre caio nessa parte! Pera, deixa eu deixar a câmera assim... Para virar assim... Não! 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 Foi! Que isso? Que isso? Ai, ai, ai... Que isso? O negócio vai mexendo! Ah! Não! Cai! O negócio sobe e desce! Uh! Ui! E aqui já não... Começou a não ter barreira! Começou a não ter barreira aqui nas fases! É, algumas tem, né? Ó, tipo de bolinha! Que bonitos! Olha que mundo lindo! A gente tá indo para um modo mais difícil! Olha, porque mudou de cor e a gente tá no modo fácil! Aquele lá era super fácil e agora a gente tá no modo fácil! Certo! Tá bom! Que isso? O que é para eu fazer aqui? Tá, eu vou fazer assim... Go! Uh! Nossa! Jump! 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 Uh! Ah! Não! Esqueci que a bolinha não pula! Corre! O negócio vai virar! Ah! Corre! 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 Tá, foi! Certo! Nossa, o modo... Easy tá... 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 Tá dificult... Tá com dificuldades aqui! Tô com dificuldades aqui numa dúvida fácil ainda, né? Uh! Uh! Ai! Ainda bem que tinha barreira, porque, né? Não! Não! Volta, bolinha! Essa bolinha, ela... Como é uma bola? Ela anda sozinha aí, é difícil? Corre! 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 Ai, 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 ai... Ai, aqui tá sem beirada! Ui! Passou, passou, passou! Não! Vai pro frente! Tá! Ui! Aí, acho que depois do modo Easy, vai ser o modo médio! Ah! Jump! Volta! Tá pra onde eu tenho que ir? Acho que é pra cá! A rampa tá mais curta! Uh! Nossa, nem peguei o jump! Ui! Eu não tô pegando o jump! Deu! Passei do jeito errado, mas deu! Ai! É muito difícil de controlar! Vai pra frente! Vira pro lado! Ah! Só vai correndo! Ah! Ah! Pronto! Agora, a gente tá no modo! Ai! Passou! Espera que eu quero ver Que modo que tá Tá no modo simples Isso daqui parece simples Tá Olha, a gente tá num quarto de uma criança Que bonito A gente parece um brinquedo Não parece? Estamos na nossa casa Que isso? O bloco some Passei Só foi Tá, agora tem um lugar de futebol e tem um negócio Ah Tá Não era pra cair ali Certo Aí vai caindo umas bolas de futebol Vai empurrar a gente e vai cair lá no gol, certo? Pronto Não, isso daqui é porque é o modo simples, né? Nossa Ah, não 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 Vai, pega impulso e Que isso? Que impulso foi esse? Ai, agora foi demais Nossa, um buraco negro ali Tá, esse de bloco desaparece Sempre desaparece bem quando eu vou passar Sorte Esse aqui pode encostar Não, ele empurra Ai, 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 ai Não Ah 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 Tá Aqui já tem barreira Não 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 Volta, 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 volta Você controla a bolinha Vai correndo Vai correndo Vai correndo Impossível 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 Não Volta, volta, volta Ah Ah Freia Freia Agora é um carro Pronto Ah Tem mais um desse Ah 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 Voltei desde aquela parte Bolas não são feitas Pra passar em ponte Carre, carre, carre Da freia Tá Agora vira Foi Agora é esse Freia Vai pra cá Checkpoint Ah Esse checkpoint tem que tá valendo, hein Peguei? Peguei Tá Ah, tá Porque Nossa A dificuldade que foi Não Eu não tô acreditando que isso daqui é um modo simples O hardware deve ser as peças mexendo assim Não, não, não Não dá assim Só uma bola Uma vida cruel só pra uma bola Ai, 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 ai Eu tava no final da fase Eu tava no final da fase Respira Respirei Para de andar Para de andar Para o negócio frear Ai, aqui tem barreira, né Agora a gente pode correr um pouquinho mais Freia Um pouquinho mais Freia Vira Aqui Vai aqui Freia, freia, freia Corre Corre Uhul Ah O negócio vira O negócio vira O negócio vira Ah Passei Ah, não Uhul Que isso? Tem uma carinha ali no bloco Ah, que bonitinho Mas tá muito rápido Não dá nem pra ver a carinha Que isso? Tá muito rápido isso aqui Hum Não Nossa, desapareceu Não Desapareceu bem na hora Que eu tô dançando Corre Ui, ai, ai Chacarinho 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 Bim 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 Não Vai Sumir Passa Correndo Mas não Tá Aê Ai, 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 ai Agora a gente tá no modo normal E então Pops Essa foi a minha Despertada E tchau Beijo pra todos vocês Amo vocês Eu tô voltando Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti